Olá pessoal, hoje a gente tem um review especial, uma das peças mais aguardadas por mim e uma infeliz surpresa pelo preço, acho que a Iron se passou nesse preço aqui, eu comprei porque o gatilho nostálgico era muito forte, mas comprei contrariado demais, sob protesto, liguei, reclamei, achei que não está compatível o preço que veio essa peça não. E não me deram nenhuma informação do tipo, a franquia cara, etc, foi meio abuso, ah, mas aí não compra, pois é, mas comprei, o gatilho nostálgico foi mais forte do que o sensação de injustiça, mas o protesto fica no ar, fica mantido, acho que aí houve um excesso, um excesso, tá, registrado o protesto, uma bonita caixa, já rodamos toda ela, vamos tirar o isopor e vamos partir para a análise. Na verdade, também teve outro problema desse preço excessivo, é que ficou tão cara a peça, eu tinha encomendado a regular, que não tem aquele, a lua, que é um super abajur atrás deles, e o preço que veio deveria ter ficado com aquela mesmo, né, porque ficou tão cara a peça que a diferença da regular para a exclusiva quase que ficou pequena. Pequena não, né, grande, mas grande, percentualmente pequena, grande em valor absoluto, percentualmente pequena. Mas vamos lá, deixando o protesto de lado, agora vamos ver se valeu a pena esse preço abusivo aí. Tá aqui o isopor, é grande, alto pra caramba, na verdade ele é mais alto do que grande. Vamos abrir com cuidado, vamos tirar a tampinha, logotipo da Iron Studios pra cima. Aí já temos uma primeira questão, que tem muita coisinha de árvore de verdinho solto pela caixa. E aí, pingoteando por tudo. Vamos ver se isso é um problema ou não. Bom, vamos abrir cuidadosamente aqui, olha aí as arvorezinhas, vamos abrir cuidadosamente. Olha, achei que fosse maior a peça, hein, já começo a ficar preocupado com o preço que foi pago. Mas vamos lá. Vamos com calma, muita calma nessa hora. Aí tem muita coisinha de árvore caindo pra todo lado aí, olha só, se desprendendo, realmente difícil. A base tá aí com as árvores, enfim, aí tem toda a trama, né, de por que que isso cai, né, um plásticozinho aí. Caiu por tudo, ó, tá caindo isso pela caixa toda, em cima do armário, muito pedacinho caindo por tudo, ó. Aí, bora lá, ET e Eliott. Vamos ver agora como é que ela vem. A base tá posta, já coloquei. Vai cair todos. Vai cair, tem, caiu bastante coisa, né, filho? Vamos ver agora. Aí o que a gente tem, olha só, muita coisa caída dentro da caixa, não dá pra ver aqui, ó. Puro verde dentro da caixa, não sei se dá pra ver bem, mas tá puro verde dentro da caixa, pedacinhos da árvore. Sei lá como é que se resolveria essa questão também. Agora a gente vai abrir a peça em si. Olha aí a bike e o Eliott. Vem, vem grudado. Vamos ver como ele vem. Vem grudado. Todo cuidado pra gente tirar aqui, né? Então, em princípio, saiu fácil. Ele vem grudado. Vem grudado, né, filho? Olha só. Meu filho de patrobras é meu assistente aqui pra assuntos de review. Tá aí ela. Tá aí a bike. É uma bike de verdade, poxa. Não é... Pois é, caramba. Achei que fosse de polistone nisso. É uma bikezinha... É, num plásticozinho meio... Mas como que ela roda? Duvidoso aqui, hein? Ai, 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 dona Iron. Não sei não, vamos ver. Tá, vamos julgar depois. Vamos fazer uma análise depois. Vamos tirar os papeluchos aqui. Que protegem o ET. Tem uma... Não sei se a sujeira é uma mancha aqui. Vamos ver como é que é. Vamos ver como é que é. Ou se é isso mesmo. Aí... Vamos desproteger aqui. Tem toda uma proteção na bike. Com bastante cuidado. E aí, a gente vai... Colocar a bike aqui, né? Vamos ver. Com todo o cuidado do mundo aqui. Vamos ver como é que tá o encaixe dela. Opa. Acho que é pra esse lado, né? Acho que é isso aqui, né? Não. Não é. É pro outro lado mesmo. Ok. É ok. Vamos ver. Vamos ver como é que encaixa. Não tá muito fácil. Segura aí que eu vou dar uma olhada melhor. Então, seguindo aqui. A bicicleta tá na posição, mas ainda o encaixe não tá muito fácil. Olha aí. Agora, talvez tenha ido, mas... Poxa, não tá legal o encaixe não. Tá difícil de entrar. Tá difícil de entrar o encaixe. Tem que dar uma forçada. Tem que dar uma forçada, mas eu não tô muito afim de dar muita forçada. Quase foi. Nunca mais sai daqui, né? Nunca mais sai daqui, não. Sem quebrar. Nunca mais sai daqui. Bora. Mais uma forçadinha. Cara, aí deu. Eu não vou forçar mais que isso. Ficou um pequeno... É, mas não tá legal, não. Um pouquinho mais. Vamos forçar um pouquinho mais. Deu. Aí. Tem que fazer uma forcinha. Não é muito leve, não. Aí, tô tirando os restinhos de árvore que estão esparramados por tudo. E é isso aí, minha gente. Tá aí o ET. A carinha dele tá boa, hein? A face não dá pra reclamar. Do ET. Do ele já não é bem assim. Só que eu esperava uma bike esculpida, gente. Aí não. Era um estúdio. Esse plasticozinho merreca aqui, ó. Isso aqui é capaz de descascar. Caramba, olha aqui. Parece aqueles carrinhos... Aqueles carrinhosinho ali da... Esqueci até o nome da coleção. Fiquei bravo agora com esse negócio. Deixa eu odiar. Gira, filho, gira. Essa roda de trás já não gira mais, tá? Já tá encostada aqui na arvorezinha. Já não dá pra girar. Se girar ela, vai quebrar a arvorezinha, tá? Não pode mexer mais aqui. Hot Wheels. Parece carrinho da Hot Wheels. Essa... Essa... Esse plasticozinho mequetrash aqui, hein? Poxa vida. Aqui não, gente. Não faz isso. Isso aqui tinha que ser polistone. Olha o preço dessa peça, caramba. Ah, vamos lá. Seja resistente. Bora lá. Vamos fazer o review, então. Vamos dar um zoom, porque... Tirando esse detalhe do pneuzinho, a peça tá maravilhosa. Vamos botar a roda da base aí. Seguindo aqui, já na base giratória. Olha, a sensação da peça é demais, tá? Demais mesmo. A peça é maravilhosa. Dei uma chiada aí com o plástico, que pra mim isso aqui não foi legal, tá? Esse plasticozinho das rodas, de cara já é uma bronca. Não curti. Mas a sensação geral da peça é maravilhosa, assim. Não, é uma peça... Eu esperava um pouquinho mais de tamanho, talvez de altura, né? Pelo preço, essa base podia ter vindo maior, tá? Ah, é a regular. Aham. Vai ver o preço da regular. Vai e compra qualquer peça da Iron. É uma das mais caras. Com uma quantidade mínima de polistone. E ainda a gente tem um plasticozinho aqui safado na rodinha, tá? Rodinha de Hot Wheels. Não colou. Não curti. Essa parte. Mas no geral... Tá maravilhosa. Agora a gente vai dar uma olhada um pouco mais nos quesitos aí, né? Tipo escola de samba. Base. Eu esperava maior pelo preço e pela... Enfim... Pela necessidade aí de ser um dioramazinho e não só um boneco, né? Achei que tinha que ser um pouquinho maior. As árvores podiam ser um pouquinho maior. A base tem uma presença mais imponente, né? Quanto é pesada, né? Então ela tem toda uma estabilidade. O detalhamento não tá ruim. As arvorezinhas também não tão ruim. Tiveram uma dificuldade aí de transporte, embalagem. Visivelmente teve um prejuízo aqui. Caiu muita coisa. Olha só. Dá pra ver que caiu muita coisa aí. Olha aqui. Muito prejudicado esse lado, ó. Dessa arvorezinha. Ah, mas puxa vida. Tá olhando o detalhe. É, mas pelo preço o detalhe é muito importante nessa peça, tá? Se fosse um preço normal, convencional, sem o excesso que foi cometido nessa peça, ia ter a compreensão que eu normalmente tenho. Nessa peça eu tô sem compreensão nenhuma, porque considerei o preço abusivo. Ok. Pois podem me xingar lá. Paciência, é isso aí. Na verdade, nua e crua. A face do ET tá perfeita. Absolutamente perfeita. E a do Elliot tá muito boa também. Questão de pintura. Coloração boa. A bike tá bem legal. Eu não sei se a bike é... Eu acho que é metal aqui. É metal. Metal. Pela temperatura, é metal. Tá? Então, a estrutura da bike é de metal. Tá ok. Tá bem realista. Tanto de perto quanto de longe estão super legais. E depois aqui é tudo polistone, né? Mas é bem pouquinho polistone que tem nessa peça. Mas dá pra fazer 50 peças dessas pelo preço do polistone aí. Comparando com outras, né? Na questão de preço. Textura. Aparentemente tá boa. A roupagem aí tá adequada. Também não tem muito segredo. É um moletomzinho laranjado. As dobras estão razoáveis. Calça também tá razoável. Não tá perfeita. Podia tá um pouquinho melhor. Não tá perfeita. Mas tá boa. O tênizinho tem um detalhamento legal. Tá praticamente perfeito. Né? E em linhas gerais, a sensação da peça é muito boa, tá? A sensação da peça é muito boa. Acho que eu vou dar uma parada agora. Na base giratória. Pra gente olhar ela mais de perto. Certo? Vamos dar uma olhadinha um pouco mais de perto. Não te esquece aí de inscrever no canal, deixar um like, curtir o vídeo, gerar um engajamento aí. Minha ideia era fazer vídeos mais curtos. Já estamos em 11 minutos. Era pra ser de 5, né? Tá difícil de fazer isso. Vou melhorar um pouco a iluminação aqui. Pra gente ver a face. Então a face do ET, isso tá perfeito. Absolutamente perfeito. O que eu reclamei antes, vira elogio agora. A face do ET tá fenomenal. Absolutamente perfeita. Olha que é o olho. Muito bom mesmo. Muito bom mesmo. Aqui a caixa também, super realista. Aqui até tem uma sensação de plásticozinho. De quase um plástico. Porque em função da pintura, né? Não tá absolutamente perfeito. De novo, eu aumentei a régua da exigência. Porque esse preço aqui me deixou muito, muito, muito incomodado. Desconfortável. Desconfortável. Isso é a primeira vez que acontece com peça da Iron, tá? Não sou chorãozinho, não. Ah, não me manda comprar na R-Rap, não, cara. Porque aí eu te conto quantas peças eu comprei em quanto tempo. E aí tu vai retirar rapidinho o que é que tu disse. Olha só. Defeito. Rolo aqui, né? Que visivelmente caiu um pedaço da árvore aí. Tava cheio de coisinha verde na caixa. Fora isso, a base tá legal. Tirando o tamanho. O tamanho eu acho que foi um pouquinho menosprezado. Ele devia ter sido maior a base. Vamos ver a face do Elliot. É o que falta a gente colocar aí. A DT tá absolutamente perfeita. Uma das melhores faces que eu já vi junto com Alguns bichanos aí. O Troll da Caverna é um exemplo, né? Mas aí é um outro tamanho, uma outra... Quase que uma outra escala, né? E o Elliot tá bem também. Vou dar um zoomzinho aqui. Não dá pra reclamar. Tá bem próxima de nota 10. Se for pra dar uma nota, tá mais pra 10 do que pra outra nota. No geral, a peça é impressionante. Vai chamar muita atenção em qualquer expositor. Não. Vai chamar atenção em qualquer expositor. Não tem jeito. Deixa eu ver se ela não tá meia tortinha, vai. Não. Não tá. Tá? Não tá? É... Não sei se tá. Mas de qualquer maneira, deve estar adequada ao filme. Então, tá aí, gente. O ET, né? Vários protestos registrados. Acho que é o vídeo de maior protesto que eu já fiz até hoje. Relativo ao preço. E... Uma peça que é um gatilho nostálgico gigante. Pra alguém da minha idade, né? Gigante. Uma peça impressionante. É uma peça que vai fazer sucesso no expositor aí pra qualquer um. Na... A gente que é colecionador de Iron e tá acostumado ao povo chegar aqui e dizer assim... Ô, meu Deus do céu. Tem oito Thor. Oito Alequina. Trinta e dois Batman. Que coisa. É legalzinho, mas pô, que exagero. Bom, essa peça aqui eu acho que vai ter uma visão diferente. Ô, meu Deus do céu. A Spielberg, ET. Essa eu acho que vai ter uma visão diferente aí. Na questão do bullying que o colecionador ainda toma. Da galera que não coleciona. Tá, minha gente? Já deu 15 minutos. Foi um vídeo muito longo. Ele já vai pro ar agora. Já vai pro ar agora. Peça nova. Vai pro ar na hora. E... Te inscreve no canal aí. Tá certo? Bora ver, então... O nosso querido ET. E... Essa aqui... Tem um gatilho nostálgico gigante. Valeu, minha gente. Até mais.